Ai Jesus, calma que eu tô me concentrando, tô me concentrando, vamos lá. Oi gente, meu nome é Stephanie Luna, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Toda terça e quinta eu posto vídeo novo aqui pra vocês, então se inscrevam pra vocês não perderem nada. E por favor, deixe nos comentários o que você gostaria de ver aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau!